E aí eu vou te mostrar qual que é a nova moda lá em Uruaçu, roubar. Ô Lorena, bom dia pra você, minha querida. A gente sabe que tá caro o preço do botijão de gás, mas daí entrar na mira da bandidagem é demais, hein? Parece que alguns, vários, já foram roubados por lá. Bom dia. Verdade, Manuela. Bom dia a você e a todos que nos acompanham. Parece aquelas cenas de fim do mundo, né? Você vai vendo os preços das coisas vão ficando mais caros, o povo depois compra, rouba carne em supermercado, como a gente já viu várias vezes. Agora, a modalidade em Uruaçu é roubar, furtar o botijão de gás da residência das pessoas. Foram cinco, pelo menos, nos últimos dias, três foram recuperados. Ontem a polícia conseguiu prender duas pessoas por receptação. A gente sabe que o valor do gás tá muito caro, então o que as pessoas estão fazendo lá em Uruaçu? Furtam na casa das outras e acabam revendendo aí no mercado ilegal. Vamos ouvir o que é que diz o delegado Fernando Martins sobre esse caso. Notamos aqui no município o aumento desse tipo de crime, de receptação e de furto à residência envolvendo essa mercadoria botijão de gás. Tendo em vista, nos últimos meses, o aumento considerável, seu valor, né, no mercado. O botijão de gás hoje é um produto atrativo para os criminosos. Infelizmente, né, então eles aproveitam aí o valor caro, furtam da casa das pessoas que já pagam caro para ter aquele gás, para fazer comida em casa e acabam sendo vítimas aí desses bandidos. A gente tem também uma falinha aí de uma das vítimas aí, que teve um botijão também de gás furtado na casa dela. Vamos ouvir. Gente, aqui está meu botijão de gás lacrado, que foi roubado, foi na minha casa, conseguiu recuperar através da Polícia Civil. Por favor, vamos colaborar, não deixam nada escondido, ninguém merece comprar e perder para bandido. Por favor. Pois é, né, Manuela? Ninguém merece pagar caro já hoje em dia por um botijão de gás, pela carne que vai ser assada ou frita aí com esse botijão de gás. E ainda tem uma pessoa que na malandragem chega na sua casa e leva isso para vender no mercado ilegal. Que bom que a polícia ontem conseguiu prender pelo menos duas pessoas, né? Uma dessas pessoas que eles prenderam, ela disse que, ah, eu consegui esse botijão com outra pessoa, ou seja, receptação, né? Que é crime também. Se você não sabe a procedência, é melhor não comprar, porque senão você pode responder também pelo crime de receptação. Manuela? É, e aí a pessoa pergunta, ah, mas como que eu vou saber? Às vezes é um conhecido. Bom, pede a nota fiscal, né, Lorena? Se não tiver nota fiscal, já pergunta, de onde que vem isso, então? Por que que está mais barato? Se tiver mais barato, e aí se você não quiser ficar sem jeito com aquela pessoa, na verdade é a pessoa que tem que ficar. Fala, não, não, obrigada, agora eu não quero. Denúncia para a polícia, porque, ué, se a pessoa está vendendo uma coisa sem nota, com preço mais baixo, tem que desconfiar. Agora, Lorena, pesadinho, né? Coisinha meio difícil de roubar, de furtar, mas para a bandidagem não adianta não, bem. Para tentar levar aquilo que é dos outros, levar um pouquinho de vantagem, eles se esforçam. Por que que não se esforçam desse tempo para trabalhar, né? Vai acordar cedo, pular da cama, batalhar, trabalhar, que vai ganhar a vida honestamente. Obrigada, querida, pelas informações ao vivo aqui para a gente.